Música Fala galera, o que que fala? Vamos até programar mais um vídeo de Roblox E hoje estamos aqui no Adopt Me junto com o Luca Fala galera, é o Luca no canal Deixa o like, se inscreve até o sininho Isso mesmo galera, deixa o like, se inscreve Comenta aí nos comentários e ative o sininho Você falou, você falou, eu estou gravando, é nóis Então, bora lá, você já precisa fazer o que? Sai Lucas, vem e volte É sério Lucas, fica aqui Lucas, solte ela, solte ela Deixa, solte ele Eu falei, eu estou gravando E aí, e o Luca? Ele falou que a gente está com fome Então, na minha casa tem uma pizzaria Mas eu vou pagar pra ele Porque eu estou com preguiça de ir lá Mas ele vai ter que ir lá Eu vou na festa de adoção De odiação De odiação Fala aqui Sai de perto da gente E eu vou na festa de adoção já, né Porque esse menino aqui Quer tudo Tocando só um nube, velho E olha como ele é Olha 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 É melhor subir nas minhas cartas Se não vai te pegar Ah, não tá dando sua família não Êêêê, cadê o Lucas? A galera que vai me pegar Cadê tu? Lindo bem, gostou da festa Cadê tu? Lucas Cadê tu? Dormindo Vai Lucas, vem aqui pro meu braço Bora lá em casa Bora lá em casa É sério Bora lá em casa, Lucas Pega uma menina aqui Não, eu quero você Você quer menina Só nós de dormir Mamãe Eu falei que você era mamãe Recusou o nosso convite Pronto, Lucas Vem, vem, vem É sério, Lucas É sério, Lucas Bora lá em casa Porque eu sou muito rápido Depois eu já vi Depois nós vai viajar de balão Não, vamos viajar de balão logo pra pegar uma poção de carreira E eu ganhei vinte e quanto Não dá pra mim? Não Eu peguei já Cadê o, cadê o, aqui, 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 aqui O dinheiro que eu ia dar pra você Eita, já foi Vamos esperar ele voltar aqui, mano E já voltamos com vocês E galera, já voltamos aqui E o balão veio aqui E essa menina Ele que pagou E o Lucas E vem da qualquer jeito De estragar o vídeo Então, pelo amor de Deus Sai, menina Sai, menina Sai, menina Sai Sai Vou lhe soltar daqui mesmo Falta 17 segundos Para de me chamar Para de me chamar, menina Três Unze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E vamos Ela só foi com a gente Porque a gente foi Porque ela sabe Que a gente tá gravando Não Eu sei É a Steph Eu acho que ela sabe A Steph A outra E voou Ela apagou E foi sair E o negócio A mulher apagou E pulou Do negócio Cadê a porção de cor Aí, ó Essa daí Comprei Pomei Ele deu Ele deu uma porção Para ficar bem mais rápido mesmo Não, é da cabeça É, não Eu juro que não é Se for Se for Você vai esperar o vídeo Não, é da cabeça Cadê, cadê então Cadê, cadê então Cadê, não Cadê, cadê o nome, cadê o nome Cadê o nome Então me dê, então me dê Me dê Eu vou estragar o meu dinheiro Vou dar pra alguém lá embaixo Eu tô muito rápido E você me deixou Lucas Fala Eu não vou não Tem uma porção de cabelo Eu vou até o alto, né É Cadê Essa daqui, ó Comprei Ok, vou tomar Ok, vou tomar Vamos ver o parquinho Lucas Lucas, para quieto Pelo amor de Deus Então me dê Me dê Lucas, para quieto Pra gente Então me dê de volta Então Eu vou ficar com o cabeção Pé 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 Cabeça Pé Que pulo Aldo Minha cabeça Tá muito grande Meu parceiro Ih, Lucas Você não sabe O que vai acontecer Com a gente agora Uou, mano Não Eu vou pular Sem querer, Lucas Olha, nós tínhamos lá no céu Ah Cai certinho Cai certinho Eu quero sentir Eu quero sentir Eu ainda tô pulando Cai, cai, cai Não, não Para de pular Para de pular Para de pular Para de pular Vai, vai Aê Ah De novo Lucas Fica quieto Por favor Pronto, pronto Pronto, pronto Cadê tu Pare Nenê 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 Mano Nenêzinho Vai, vai, cadê tu? Eu vou parar de pular, sério Parou Não, não vou pular, não Lucas, vai me ir embora Então, vou, pare Solta esse negócio Não, vou cair, cair Vai me segurar Aê Olha o lugar lá no céu Vocês não quis ir comigo Ia ficar mais pesado Ah, vai quebrar minha perna Quebrei minha perna Lucas, tu caiu, Lucas Outro lado Lá no céu Tu saiu da minha família, ah não Bora, bora, agora você precisa ir lá em casa, bora Minha casa Tá Lá no céu Ô louco, bicho Ih, já já nós mostramos nossa casa E quando chegar lá, eu volto com você E galera, acabei de passar na loja lá E comprei essa bike aí, véia Mas depois eu vou comprar alguma coisa melhor Ah Olha pra aí, véia Vai que vira Ai, galera Ai, slide na minha frente Ai, quando eu sair daqui eu volto com vocês Pronto, galera Foi muito fácil E agora eu estou bugado Não estou mais Só colocar pra frente A minha casa lá É pequenininha mesmo Mas tem muita coisa lá dentro Vai demais Vai Então galera Deixa eu desligar esse negócio Que isso aqui é muito chato Então é essa minha casa É de bebezinho Porque eu sou claramente bebezinho aqui nesse negócio Ganhei vinte e quanto E tem uma jacuzzi aqui Tem uma caminha ali que eu acompanhei Tem esse negócio de tomar banho Calma, calma, Lucas Calma Banhar o bebê Pronto, vai tomar banho Não, só porque você vai ganhar dinheiro Não Eu vou ganhar ainda Ganhei sete books Então eu vou sair da sua família Não, 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 não Não, não, não Você está ganhando dinheiro Eu dei bebezinho aqui Você ganha dinheiro sim Junto comigo Nós dois ganha Botar você para dormir Eita, eu que dormi Vai dormir aí, vai Me solta Durma, durma Lucas, pare de sair da minha família Senão eu vou trancar essa casa E você vai sair Lucas, rapaz Troquei você Vai, Lucas, entre E galera Vou resolver um negócio aqui Já volto com vocês Tenho E galera, voltei aqui Finalmente consegui pegar Esse bebê chato E eu vou botar Ele para dormir Ah Só já usei Muito grande Ai, agora eu buguei Eu que buguei Sai Ai, desbuguei Matheus, bora na postura da ação rapidinho Não, não, como aqui uma pizza primeiro Tá, boa Cadê a pizza? Olha aí Só não pede no braço Tá Cadê? Ai Só você fazer Deixa eu fazer Como é que faz É legal Pisar em cima da pizza Melhor pizza do mundo Toda pisada É assim que eu acho a pizza Só comer agora, bebezão Eu também fiz um Coma Você só pegou a massa Ótimo 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 E vamos finalizar o vídeo aqui Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa o like Se inscreve E comenta aí nos comentários Fui Alinha